Estou aqui com o chanel do Pires que vai falar dessa peça aqui em Brasília, como que vai participar? Muito obrigado por falar mais de um ano, ser escolhido por mais que mais resistência, o presidente do Marcos do Brasil, dá pra ver, agora tá passando no canal, abraço, coisas assim. Meu, eu sou o futebol do outro e o outro, foi mais forte que o Lúcio, não, mas o peço foi muito legal, a gente não conseguiu conversar, como a Vitor é hoje, mas o peço foi legal, foi emocionado por o torcílio, quem estava assistindo televisão foi muito bacana, aí eu sou o pé, ficou mais continuação, continua, deixa a peça crescer cada ano, maior, 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 aí vamos pro bando. E na sinceridade, rolou uma trollada ali no final do corte-corta ou não? Até a provocação! Eu não sei se eu posso fazer isso, né, o papel do meu trabalho, né, mas eu vou rolando alguma coisa aí.